Bom dia, meus amor. Gente, acordei bem cedinho, nem altão tô falando. Vou lá pra baixo mostrando a rotina minha que eu faço de manhã cedinho, antes de eu sair pra ir lá pra casa da Aldila. Falta poucos minutos pra mim ir pra lá, mas eu já vou mostrar pra vocês como que eu minha trajetória de manhã cedinho. Primeiro que eu já desço as escadas aqui meio embriagada de sono ainda, gente. Pronto, agora que você der cozinha. Agora tá voando, tem poucos minutos pra poder agir, fazer esse vídeo, tomar um café rápido. Então correndo também não, mas rapidinho tem que agir. Já vou aproveitando, gente, que eu acordei em cima da hora, já botei o café ali, tô com a bermuda por baixo, já tô botando uma calça leve. Tô com a bermuda, é, eu não gosto de ficar, não gosto de ir pra casa dos outros, de bermuda, eu gosto de botar assim uma calça. É no lugar que eu vou assim, até às vezes que eu vou no armazém eu vou botar uma calça. Essa brusa eu vou ter que botar pegando um sutiã por baixo. Vou fazer café na banca nova e já vou aproveitar. Dá um jeitinho. Aqui na cozinha, antes de eu sair, eu tenho que fazer isso. É, às vezes a gente pensa que vai sentir frio e não vai sentir frio, porque o sol hoje já tá radiante. Daqui a pouco tá quente que a gente não aguenta. Eu vou aproveitar enquanto eu tô agindo isso aí, passar uma aguinha nas louças. Pronto, cafezinho pronto. Eu tava aqui, vocês acreditam? Levantei gravando o vídeo pra vocês, começou um barulheiro tão grande. O pessoal sai agora cedo pra trabalhar, porque eu tive que dar pausa no celular. Falei, meu Deus, eu quando levanto, assim que eu levanto cedo, eu gosto sabe do que? Gosto de ficar um pouco assim com a corda calada. Claro que eu já levantei lá em cima, já orei, já tomei meu remédio de pressão. Agora, agora eu vim pra cá, eu vou pegar, vou ver se ainda tem ainda um pedacinho de bolo. Ver se ainda tem, tem. Vou pegar um pedacinho. A corda, eu gosto até que é legal. Não muito, porque ela come pouco. Quando a pessoa come pouco, é melhor você levar pouco. E eu sou assim. Eu levo, se eu não ver a pessoa comer, a pessoa pode comer, se ele estragar, eu fico com pena. Então, você tem o que eu faço? Eu levo um pouquinho. Quanto da pessoa comeu ali? Eu nem sei se ela comeu antes. Não, mas ela comeu antes. Fomeu bem. Boa o nome. Eu não sei se sobrou. Tá de tarde que eu pego enraçada. Agora, nem vem quem não tem, que eu não saio. Com fome. Nem que tem café cedo pra cá dos outros. Mas vai eu tentando me arrumar aqui. Hummm. Tem não. De vez em quando eu pego roupa na corda, aí, fica com uma roupa dobrada ali no sofá. Não tem. Quando tem? Gosto de tomar meu cafézinho. Daqui a pouco vou ver a hora, porque a hora não anda, ela voa. Ontem, de noite, gente, aí eu coloquei o óculos no rosto e ia gravar um vlog pra vocês. Olhei minha... Minha farsa se incende pelo branco por aqui, por aqui. Eu saía arrancando ontem. Porque às vezes a gente, seu óculos não vê. A gente não vê, mas os outros vêem. Mas tava cheio de perigo. Pelo branco ainda. Um monte. Eu tirei. Agora vou tomar meu cafézinho e vou... Subir pra mudar a roupa. Acabar de mudar. Já tô aqui na Odila. Já dei café nela. Já tomou café. Eu já fui aqui, ó. Ela já separou uma carne ali. Aquela carne não tá desgelada. Quero ver como é que nós vamos desgelar aquela carne pro almoço. Fazer um pedacinho dela. Porque ainda sobrou rabada. Como o marido dela não come muita verdura, meu filho, ele estravada na carne. E ainda tem ainda rabada que ele vai comer. Mas um pouquinho. Um pouquinho. E tirou carne ali. Quero ver se essa carne não vai desgelar. Enquanto isso, eu fui, tirei poeira da cozinha toda. E vou pegar e botar uma limpeza nessa panela de arroz. Ah, é. Eu sempre vou falar isso. Vou botar uma fita aqui, ó. Ela me deu no fio da... Aquilo ali não tá cortando não, Odila. Ela tá. Ela tá. Querendo botar uma fita no fio da panela. Bem, tá bom, Odila. Vamos botar. Só que tem que ser uma fita. Essa aqui tá bom. Dá pra quebrar o galho. Pelo menos pra não... Avançar aqui e não quebrar o fio. Eu sou assim também. Nossa mãe, eu sou enjoada também com as coisas assim. Pra não estragar também faço as coisas. Olha o jeito. Olha o jeito. Pronto. Agora eu vou dar uma geralzinha nessa panela de arroz dela. Vou fazer uma aguinha. Veio uma escova de dente velho e vou dar uma faxina na panela de arroz dela. Não vou deixar a panela de arroz dela. Vou deixar a panela de arroz da Odila novinha. Ela vai ficar boba. Pera aí. Pera aí. Vou vindo aqui na área de serviço. Aqui é a área de serviço, gente. Aqui fica o tanquinho. Fica a escova. Agora eu vou pegar uma escova aqui. Vou bater aqui a roupa no tanquinho. Pegar uma escova. Vou fazer uma misturinha com um pouquinho de água sanitária. Pra me limpar a panela do arroz dela. Pera aí. Vou fazer uma surpresa pra Odila. Gente, hoje já é sexta-feira. Final de semana. Sexta-feira já. Odila tá falando que os panos dela tá tudo jogado um aqui e o outro lá. Mas homem é homem, né, meus amor? Homem tem essa mania mesmo. Não é igual a gente que tem aquele negócio de cuidar daquela coisa toda. Eles cuidam de obra. Igual o Tino aqui. Ele cuida da obra da casa. Bota a p... Ah, pera aí. Gente. Eu botei aí o celular. Olha a orquídea que a Odila ganhou. Ganhou ontem do irmão da igreja. Ele veio com a esposa dele visitá-la aqui, ó. E deu. Acho que é orquídea, não é? Mas a moça planta. A moça dela parece que é. Minha filha, você já bota isso enfeitando na casa. Aí. Minha mulher tem planta pra tudo que é lado. Mas a casa é grande e dá pra enfeitar tudo com planta. Aí que linda. E eu falando com vocês no vídeo anterior aí, vocês viram? Que a pessoa só não dá presente quando não quer. E ela nem ouviu eu fazer o vídeo. Ela não viu que eu fiz esse vídeo lá em casa. Eu falando com vocês que tem uma plantinha no jardim. Se botar no vaso, embalar direito, você dá um bom presente. Olha o presentão. Olha aqui, ó. É da casa dele. Da casa dele. Engraçado que eu fiz o vídeo falando isso. Cheguei aqui agora na Odila. O Odila falou com o irmão da igreja. Deu de presente nela, ó. Ele e a esposa. Não falo com vocês que isso aqui é um presentão? E é mesmo, Odila. É um presentão. Para a gente que gosta de planta. Fiz muito feliz. Então, ó. De novo. Se confirmando aí que planta é um bom presente para dar de Natal. Quem tem muda. Porque às vezes as pessoas tem muda e não gostam de dar nos outros. Quer dizer que a mulher dele estava varrendo. E quebrou a muda. E ele pegou e ficou no vaso. Aí, ó. A mulher dele, a esposa dele varrendo a casa. Quebrou uma mudinha. Ele botou em outro vaso. Já deu um presente. Olha aqui. Se eu ganhasse um presente desse aqui igual ela ganhou. Para eu ia amar. Não falei com vocês que tem gente que gosta? Eu gosto. Olha que presentão. Presente melhor não. Vai lá no horto. Pega uma planta já no vaso desse aqui. Você paga nessa aqui, por exemplo. Você paga mais de 30 reais numa planta dessa aqui. Muito mais, porque a orquídea é uma raça de... Eu não sei se isso aqui é orquídea ou bromélia. Eu não sei. É alguma coisa. Eu não sei o que é. Vocês sabem, meus amores? Que planta é essa? Eu não sei. Vou falar que é orquídea porque deu um pendão aqui, ó. E nasceu essa flor. Você chegou com ela então, amor? Olha aí. Presentão. Gostei. Fala para o irmão quando for lá em casa e quiser levar um presente. Estou brincando, meus amores. Estou brincando. Se quiser levar um presente para mim, eu amo aí, ó. E vocês viram que eu plantei, da Odila? E eu plantei aquela que eu levei daqui. Ficou bonitinha no vaso. Eu achei um chachim pequenininho. Que ela estava no lixo. Porque o pessoal joga fora. Catei no lixo e levei. Então eu falei com a Odila que eu catei no lixo aquele chachim pequeno. Botei a plantinha dentro, ficou a coisa mais linda. E foi no lixo, tá? Vaso também que eu vejo no lixo, eu pego. Porque acaba sendo caro. Quando você quer mudar a planta, você não tem vaso. A Odila eu peguei a muda e falei, você tem vaso. Aí lembrei que lá em casa tinha. Aí plantei no de lá. Aí coisa rica. Amei esse presentão. Eu vou fazer carne picadinha aqui na Odila. Que ela separou carne picadinha para fazer. E vai ter também, sabe o quê? Repolho picadinho, refogadinho. Que eu já piquei ali um repolho. Vou colocar essa carne e cozinhar. Já aproveitei, já dei uma geral na panela de arroz dela. Ela falou, ai que bom. Ela tá doente, não pode fazer agora, né? Aí eu dei uma geral na panela de arroz dela. Que daqui a pouco já vou usar já para fazer arroz. Tá melhor, Odila? Ela falou que tá jóia. Ela tem vergonha, tá gente? Aí ficou assim a luz. Ficou a luz contra. Ficou a energia contra. Ela vai correndo. Ela vai correndo. Aí eu vou fazendo aqui coisa. Sobrou feijão. Tem feijão para hoje. Vou fazer o repolho na panelinha pequenininha aqui. Que eu já soquei ali. Agora eu vou tapar. Porque eu botei cebola aqui, ó. Para essa carne cozinhar sem água. A primeira cozinhada dela aqui vai ser sem água. A água da própria carne. Meu amor, o repolho já cortado. Pronto. O almoço já tá sendo agilizado. Agora eu vou lá botar o tanquinho. Bater algumas roupinhas. Pendurar. Tirar essas secas aqui da corda. Tirar e dobrar. Para poder botar nova roupa na área de serviço na casa da Odila. E na Odila adiantando carne. Adiantando carne. Picando o repolho. Igual vocês viram aí. Já estendi a toalha de prato aqui. Quem me chama aqui? Tonho. Pensei que o Tonho tá trabalhando. O Tonho trouxe já o ferro da chaminé do nosso fogão a lenha. Que eu vou mostrar só depois. Que agora eu tô aqui na Odila fazendo um monte de coisa. Agora eu vou lá pra fora molhar a planta. Botei tanquinho. Bater com as coisas. Porque hoje é final de semana já, né, meus amor? Já é sexta-feira já. Aí eu quero adiantar tudo pra ela aqui. Porque final de semana eu não venho aqui, não. Então eu quero deixar tudo adiantadinho pra ela. Pra ela não ter problema. Que ela fica só ela e o marido. E o homem vai lá. Como qualquer coisa eu tô ali do lado. Mas final de semana eu vou fazer o quê? Final de semana eu vou pedir o Tonho pra ajeitar nosso fogão de lenha. Com certeza. Então eu vou adiantar. Tô enchendo o tanquinho aqui. Vou botar um pouco de sabão em pó aqui e bater. Que daqui a pouco eu vou enxaguar toda a roupa dela do tanque. Não vou deixar nada aqui pra... Nada aqui pra... Pra ela ficar com o tanque cheio de roupa final de semana, não. Eu vou ajeitar tudo. Pelo menos a parte das roupas eu vou tirar tudo. Pra guardar. Ah, tem mais uma coxa aqui, ó. Que eu lavei no tanquinho que já tá seca. Dobrada. Tirei tudinho aí. Eu desocupei todo o varal que tá aqui, ó. Desocupei tudo. Vou deixar tudo organizadinho pra ela. Deixei frango lavado. Ela trouxe o marido dela que trouxe frango do mercado. Eu já lavei tudo, limpei. Botei tudo no pote plástico tapado lá dentro do congelador. Que aí qualquer coisa ela só bota na airfryer. Que aí não tem problema nenhum. Não tem perigo nenhum pra ela. Agora eu vou botar isso aqui de molho. Eu vou lá pra fora também molhar as plantas. Pra final de semana as plantas não ficarem secas. E pronto. Só depois. Já tô feliz da vida que chegou. Chegou. Nossa... Nosso cano da chaminé. Foi comprado no... Foi comprado usado, né? Mas é... Não tem problema. Porque se fosse comprar novo... Mesmo assim, comprado usado foi 180 reais. Imagina se comprasse novo. Agora eu vou ver também uma telha. Esperar virar o cartão. Ver uma telha pra botar na cozinha do nosso fogão de lenha. Vai ser tudo decorado lá. A moda da roça. E eu quero que vocês mandem ideia pra mim aí. Tô querendo comprar um metro de chitão. De pano de chita. Ah! Eu vou arrumar bem bonitinho nossa cozinha. Vocês vão ver aí. Vocês me dão ideia aí, tá? Vão me dando ideia. Vai ter a banca. Tem que aproveitar. Até cimento já tem. Porque eu emprestei na minha vizinha que tá fazendo obra ali. Mas ela falou que quando eu precisar eu só pedi de volta que ela me devolve. E endurecer lá em casa eu emprestei pra vizinha um cimento. Aí agora eu vou pegar o cimento de volta pra poder fazer a cozinha lá fora. Fazer nossa cozinha lá. Então eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Porque eu tô feliz da vida já. Tô lavando roupa, ajeitando tudo aqui. Depois eu gravo mais no caso. Já as roupinhas dela todas aqui na corda. Não tem muitoeira não. Não vou botar água demais não. Porque tem pouca roupa. Aí gasta muito sabão se você botar água demais pra espregar. Tá pouca roupa. Não volto a esfregar. Enquanto eu molho as plantas, o tanquinho tá batendo. Aí depois eu venho e enxago. Tá? Vamos lá então. Vou ficar por aqui, ó. Beijo pra vocês, meus amor. Fica atento aí que os vídeos... Os últimos vídeos agora ficavam uma benção. Preparou na cozinha. Tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.